A Conferência Setorial da Cultura aconteceu no último domingo no auditório do Sindicato em Educação, Sintero onde teve a presença de pessoas que fazem parte da cultura do nosso município Vamos fazer a eleição dos delegados, oito delegados da cultura do nosso município para participar da conferência estadual que ocorrerá em Cacoal no mês de outubro Para nós está sendo muito importante porque o segmento, o movimento cultural de Rolê de Moura convocou e a sociedade veio Então atendendo a isso, nós entendemos que realmente essas pessoas querem algo de bom para a nossa cultura Chicão Santos, coordenador estadual da cultura, esteve presente e falou a respeito da conferência Essas conferências tem um prazo até dia 10 de agosto para acontecer E a conferência estadual vai acontecer dia 18, 19 e 20 de outubro lá em Cacoal Nós estamos também fechando um acordo de cooperação com o Ministério da Cidadania Nós vamos trazer uma staff do Ministério da Cidadania que hoje abriga o extinto Ministério da Cultura que hoje é SEC São 10 técnicos que vão falar das políticas públicas do governo federal para a área da cultura Além desses 10 técnicos, nós também fechamos a vinda do presidente da Fundação Palmares que é o órgão encarregado de estabelecer as políticas públicas de cultura para os negros Então nós vamos ter em Cacoal uma staff de 11 técnicos do governo federal falando, repassando para os municípios toda a política de cultura do governo federal E além disso também nós vamos estar com o nosso staff da Seja o Céu também falando das políticas públicas do estado de Rondônia Lembrando que o presidente do conselho tem um convite especial para participar da conferência juntamente com o gestor municipal de cultura Então nós temos os 8 delegados que vão ser tirados hoje mais 2 que são convidados Então nós teremos 10 E também somando com a Luzeni que é de alta floresta que representa a cultura indígena 10 delegados e mais os convidados Certo? Aí outra coisa também que eu estou me esquecendo é que nós temos 2 delegados do conselho estadual de política cultural que é o Pachequinho e o Edivan que são delegados natos Então vai aumentar o número vai para 13 Então nós teremos 13 convidados e delegados saindo daqui Outro ponto a ressaltar é que o movimento da cultura pode realizar a conferência sem a participação do município Aqueles municípios que por alguma razão não realizasse a conferência municipal os segmentos poderiam convocar e eleger os representantes os delegados para a conferência É uma questão muito tranquila até porque também a gente tem que entender que cada município tem uma realidade as suas questões mas nós teremos a presença do Ministério da Cidadania no dia 18 e a gestão municipal vão estar presente porque vão passar por uma capacitação 8 horas de oficina falando dos programas federais falando das plataformas de incentivo à cultura como Lei Rouanet Selic Web Cultura Viva Pontos de Cultura Então nós teremos lá a presença do gestor municipal de cultura Isso é tranquilo e a gente está super em paz super tranquilo com isso não tem problema nenhum Obrigado Obrigado